É processo para o avivamento E por que? Eu gosto de falar sobre processo, irmãos E esse tema é muito pertinente Porque é muito gostoso você olhar e falar Poxa, seja avivado, seja avivado O pastor Sandro e a pastora Michele estão avivando o sertão Glória a Deus, aleluia Mas se a gente parar aqui Pra fazer um bate-papo target com eles Vai ter Nós estavam comentando esses dias Se a gente parar pra entender o processo Até chegar no sertão Até conseguir patrocínio Até levantar recursos Levantar água, levantar cesta Levantar roupa Tem história aí Então nós entendemos que tudo na nossa vida Tem um processo E quando nós não aceitamos Esse processo Nós estamos rejeitando bênção Quando nós falamos assim Não, não quero, isso aqui é muito doído Esse processo é muito... Eu já vi, irmãos, evangelizando pessoas E a pessoa olhar pra mim e falar assim Essa palavra é muito dura, Aderson Eu rejeito ela Eu não gosto dela Mas por quê? Por que você não gostou da palavra de Deus? Não, ela é muito dura Porque se eu não buscar a Deus Eu vou pro inferno Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Porque tudo tem um processo Então quando você rejeita o processo Pra chegar até o seu sonho Pra chegar até o seu objetivo Pra chegar até aquilo que Deus plantou no teu coração pra realizar Você deixa de viver E o que é um ser humano sem sonhos? O que é uma pessoa sem esperança? É uma pessoa morta Ela tá viva, mas tá morta Porque a partir do momento que eu paro de sonhar, irmão A minha existência, ela perde o sentido Eu paro de sentir prazer em acordar Eu paro de sentir prazer em viver Em desfrutar de mais um dia Igual lá em casa, lá Às vezes a gente liga o somzão alto, Laura E começa no louvorzão Um pega a louça, um pega o banheiro Um pega os quartos lá Vamos na faxina A roupa, não sei o quê Hoje eu gosto da louça, eu gosto da louça Fica aquele montarão, eu falo, deixa comigo que eu dou conta do recado Né, mãe? Em casa era assim também Então, irmãos Você tem prazer de acordar Arrumar a sua cama Organizar a sua rotina Fazer o seu devocional Ir pro seu serviço lá Coloca o fone de ouvido E vai ouvindo louvor E glória a Deus Mas esse ânimo Ele só vem se eu tenho esperança Esse ânimo só vem Se a minha vida tem sentido e propósito Se eu tô sonhando Se eu tô planejando o meu futuro Se eu tô idealizando o meu amanhã Quando eu paro de causar essa reflexão na minha vida Então eu começo a definhar Você imagina uma árvore Ela dá as flores Ela começa a crescer Ela vai se desenvolvendo E por último, o que vai nascer ali, irmão? A fruta Eu nunca vi um processo invertido Que você plantou e a fruta nasceu Você já viu isso, irmão? Você plantou lá No dia seguinte, tá a fruta lá E você pegou a fruta pra comer Você planta, né? Ontem estava com o pastor João aqui no interior E ele mostrando lá o sítio dele Ele falou Ó, Dersa Há quatro anos atrás eu plantei a bananeira aqui Quatro anos depois você vai lá Uma bananeira grande, bonita Você fala Poxa vida, que bacana isso Então, amados Eu te convido A encarar O processo que você está Eu te convido A se firmar e falar Ei, eu vou encarar esse processo Se eu tenho que passar por isso Então eu vou passar Mas eu não vou passar reclamando Mas eu não vou passar murmurando Mas eu não vou passar Falando que eu vou desistir Eu vou passar cantando o hino da vitória Eu vou passar dando glória Aleluia Eu vou passar animado Entusiasmado Alegre Porque o meu Salvador vive E ele não está atrelado Aos meus sentimentos pessoais Ele não está atrelado Aos meus momentos Aleluia Ele é muito mais do que isso Aleluia Oh, Jesus Então deixa eu falar com você Uma coisa importante Esse era um processo Que a igreja No ano de 1800 Estava passando A igreja de Deus Ela nasceu Num contexto De frieza espiritual As pessoas Estavam indo Para a igreja Por ir As pessoas estavam Dando glória Por dar Parece que virou Um negócio robotizado E alguns homens Começaram a ser Incomodados por isso Falar Está alguma coisa errada A gente vem Louva Ouve a palavra Mas está faltando Um ingrediente especial No meio disso tudo Então eu queria compartilhar Aqui com vocês Um breve relato Sobre a história Da nossa igreja No dia 19 de agosto De 1886 O pastor Batista Ricardo Spurne Com oração E lágrimas Marcou uma reunião Nas dependências Do moinho De Barney Creek Próximo A junção Dos dois córregos O Barney E o Cocker Na Carolina do Norte A reunião aconteceu Numa quinta-feira À noite Não há registro De quantas pessoas Participaram da reunião O pastor Ricardo Spurne Fez um discurso Inflamado E após Esse discurso Inflamado Oito pessoas Oito pessoas Foram à frente Mas que falaram Realmente Eu preciso me entregar mais Eu preciso me dedicar mais Eu preciso fazer mais Eu preciso me doar mais Para o Senhor Eu preciso buscar mais Do Senhor Então amado Eu consigo entender Com esse pequeno relato Da onde deu a partida Da igreja de Deus Que primeiro O avivamento Começa através De um Despertar O avivamento Não vai vir Numa noite Por dia Que você está lá Na sua casa E de repente O anjo vai descer E o fogo Vai consumir E você vai começar A pular E dar glória Aleluia Isso acontece Mas esse não é A primeira parte Do processo A primeira parte Do processo Desse avivamento É um despertar E o que é Avivamento? É ato De avisar Ou seja De se tomar Mais vivo Mais ativo Mais intenso Despertado E nítido Este é Um termo Bastante usado No âmbito religioso Para se referir Ao período De renovação Espiritual Em suma O avivamento Espiritual Consiste No Reforço Da fé Em Deus Pelos cristãos E aí eu te falo Irmãos Eu quero ser avivado Em Cristo Você está Comigo Nós estamos Conectados Nesta manhã Na mesma visão Amém Irmãos Eu quero ser Meu coração Ele quer Ele almeja Senhor eu quero mais Eu quero mais Eu quero mergulhar mais Eu quero receber mais De Ti Eu quero ser envolvido Mais na Tua presença Então isso é o que Irmão? Isso que nós estamos Tendo aqui É um despertar Deus está nos despertando Deus está nos despertando O Espírito Santo está nos incomodando Está falando Aí busca mais É igual na quinta Né Cida Assim irmão Vamos lá Vamos na igreja Vamos orar Eu estava lá no carro orando lá Só ouvindo a irmã Se dourando E saindo e orando Senhor abençoa Senhor alcança Aviva É isso irmão Despertar Porque as coisas Não vão acontecer Primeiro da parte de Deus Porque Ele já fez por nós Ele já morreu na cruz do Calvário Por nós Agora eu e você Temos que falar Não é isso que eu quero Para a minha vida É isso que eu quero fazer Com a minha vida A minha vida Sendo entregue para Cristo Eu vou viver em Cristo Aí você vai Com coerência a palavra Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Aleluia Olha o que diz aqui irmãos Dentro do avivamento Começar através De um despertar Nós entendemos então Que esse despertar Ele é uma metanoia E o que é uma metanoia? Mudança essencial De pensamento Ou de caráter De pensamento Ou de caráter Então Esse é o processo Que nós entramos com Deus Porque Deus vai falar assim A sua filosofia de vida Tem que sair O seu jeitinho Tem que sair O seu jeito De refletir Vai ter que sair Eu vou começar A ensinar você Eu vou começar A equipar você Eu vou começar A encher você Eu vou começar A equipar você Com a minha presença Então amado Esse processo Consiste Em Um esvaziamento Para sermos cheios Então você começa Por isso que a palavra de Deus Ela confronta Porque ela vai Espremendo Tudo aquilo que não é de Deus Vai saindo Tudo aquilo que não provém de Deus Ele vai saindo de nós E nós começamos A receber uma mente nova Uma atitude nova Um comportamento novo Aleluia Nós começamos A receber uma fala diferente Você começa a se comportar diferente Aleluia O seu diálogo é outro Aleluia Os lugares que você Frequenta São outros Você começa a ter Uma conduta De servo e serva de Deus E não por imposição humana E não por uma questão Ritualística E não por uma questão Doutrinária humana Mas porque O Espírito Santo de Deus Ele está te chamando Para você viver De maneira intensa Na presença dele E desfrutar De tudo aquilo Que a palavra nos oferece Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Olha o que diz aqui Irmão Vem comigo Ageu capítulo 1 Do versículo 2 Ao versículo 8 Ageu capítulo 1 Do versículo 2 Ao versículo 8 Olha que interessante isso Assim diz o Senhor Dos exércitos Esse povo diz Ainda não chegou A hora De reconstruir A casa do Senhor Então o Senhor O Senhor enviou Esta mensagem Por meio Do profeta Ageu Por que vocês Vivem em casas Luxuosas Enquanto minha casa Continua em ruínas Assim diz o Senhor Dos exércitos Vejam o que tem Acontecido Com vocês Plantam muito Mas colhem pouco Comem Mas não se saciam Bebem Mas ainda Têm sede Vestem-se Mas não se Mas não se Aquecem Seus salários Desaparecem Como se vocês Os colocassem Em bolsos Furados Assim diz o Senhor Dos exércitos Vejam o que tem Acontecido Com vocês Agora Subam as colinas Tragam madeira E reconstruam Minha casa Então me alegrarei Nela E serei honrado Diz o Senhor Amado Ageu Foi ali Num momento Crucial Que o povo Estava desanimado Cuidando da sua Própria vida Fazendo suas Práticas Aleluia Com a sua rotina Diária de vida E aí Eu falo Ei Vocês estão se esquecendo De Deus Vocês estão se esquecendo Das coisas de Deus Então começou A ter um avivamento Começou a ter uma mudança De comportamento Começou a ter um despertar No meio daquele povo E eles começaram A entender Aleluia Que a vida deles Teria um propósito Em Cristo E aleluia Eles começaram A reconstruir Aquele templo E deixar aquele templo Bonito E eles começaram A ser avivados Por aquilo Então amado O que eu entendo Com isso Que a partir do momento Que eu me posiciono Eu começo a entrar Na atmosfera Do avivamento Eu começo a ser despertado Eu começo a ser renovado E nada mais Me paralisa Nada mais Se torna um obstáculo Na minha vida Eu começo a romper Barrelhas Eu começo a ir além Eu começo a fazer mais Eu começo a me dedicar mais Aleluia Seja no meu trabalho Seja na universidade Às vezes tem um trabalho Para fazer E fala Poxa Eu estou cansado Não vou fazer não Agora você está cheio De Deus Você não vai procrastinar Nada Você vai fazer um trabalho Você vai tirar dez Do seu trabalho Você vai entrar na universidade Você vai se inscrever No curso superior Deus começa a avivar Deus começa a fazer a gente Enxergar a vida Deus começa a fazer A gente ter prazer em viver Prazer em conquistar Prazer em lutar Pelas coisas Nesse mundo Bom, tudo começa a fazer a gente Conhe Christopher Tudo começa a falar no evangelho Agora síndrome do Senhor Ele vai desaguar Ele vai desaguar Dons espirituais começam a se manifestar. Tem um irmão que interpreta. Um irmão começa a falar em línguas e o outro interpreta o que o irmão está falando. O irmão começa a ter visão espiritual. O irmão começa a ter sonho de revelação. Deus começa a falar no ouvido dele. Ele tem um ouvido sensível. Ele vai ouvir Deus. Ele vai ser sensível a Deus. Amado, isso deságua. Esse avivamento que ele começa através de um despertar. Ele vai desaguar em uma manifestação poderosa da parte de Deus. Você começa a ser sensível à presença do Senhor. Olha o que diz agora em Ageu ainda. Capítulo 2, versículo 3 ao 9. Ageu capítulo 2. Do versículo 3 ao 9 diz assim. Alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor. Seja forte. Repita comigo. Seja forte. Fala para o irmão do teu lado agora. Seja forte. Oh glória. Zorobabel. Seja forte. Sumo sacerdote de Josué. Filho de Josadaque. Sejam fortes. Todos vocês que restam na terra. Mãos à obra. Pois eu estou com vocês. Diz o Senhor dos exércitos. Meu espírito habita em seu meio. Como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto não tenham medo. Repita comigo. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Exércitos. Em pouco tempo. Eita, irmão. Não sei se você está entendendo. Estende sua mão. Estende sua mão. Em pouco tempo. Sacudirei novamente os céus. E a terra. Os mares. E a terra seca. Vem comigo. Sacudirei todas as nações. E os tesouros das nações virão para este templo. Encheri este lugar de glória. Diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertence. Diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo. Será maior que a glória do antigo. Diz o Senhor dos exércitos. Irmão, Deus não está olhando para o teu passado. Deus não está preocupado com o teu passado. Você pode falar. Ei, está tudo podre. Está tudo podre. Eu sou indigno. Deus fala. Você é digno. O meu sangue te regenera. O meu sangue te purifica. O meu sangue transforma você. A minha presença restaura a sua existência. A minha presença dá significância à sua existência. O Espírito Santo nos faz mudar a mentalidade. Aí você fala. Aí você fala. Poxa. Eu buscava mais. Eu servia melhor o Senhor. Eu já fui batizado no Espírito Santo. Mas agora eu não falo mais em línguas, pastor. Pastor, eu já não estou sentindo mais aquela presença. Pastor, eu já não sinto mais as revelações que Deus me dava antes. Ei, amado. Para de olhar para o antigo templo. Para de se basear. Para de comparar. Porque a glória será maior. A glória será maior. Senhor, Deus transforma as coisas. Deus surpreende. Aleluia. Não olhe para trás. Mas olhe para o teu alvo que é Cristo. Nesta manhã, Ele te trouxe aqui. Para que você desperte a tua mente. Amplie o teu conhecimento sobre a existência dEle. E o que Ele é capaz de fazer em você e através de você. Então as pessoas começaram a ser impactadas. As pessoas começaram a ser cheias dessa presença de Deus. Você entende isso? As pessoas começaram a receber um entendimento. E ali quando o Acheu falou isso. Ele falou, glória a Deus. Vamos inaugurar o templo. Vamos exaltar o Senhor nesse lugar. Deus vai sacudir a terra. Deus vai fazer grandes coisas. E a palavra vai dizer que o milagre da profecia, ele vai se cumprir. Quando João Batista começa a pregar no deserto. João Batista está preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ele vai dizer, endireita as tuas veredas. Se convertam. Porque eu batizo vocês com água. Eita Deus. João Batista falou, eu batizo vocês com água. Mas aquele que virá, aleluia. Ele vos batizará com água, com fogo. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Ele é fiel. Ele é justo. Amado, esse Deus que nós servimos. É um convite que tem aberto. Para você entrar e desfrutar. Desse sobrenatural de Deus. Mudar tua vida. Mudar tua história. Reescrever os teus caminhos na presença dEle. E ali esteve Jesus. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus fez tudo o que Agel falou. Agel falou que o que ia sacudir a terra. Jesus veio e sacudiu a terra. Os escribas não estavam entendendo o que ele falava. Aleluia. Os filósofos da época não conseguiam compreender. A fala de Cristo. Aleluia. Muitos achavam difícil o jeito que ele falava. O sacerdócio discriminava. Falava. Ele fala contra. Ele fala contra a nossa religião. Ele prega contra. Ele está curando no sábado. Aleluia. Ele está tocando em mulheres. Ele está fazendo coisas. Aleluia. Que vão contra a palavra. Porque Jesus veio romper, irmão. Ele veio romper religiosidade. Ele veio romper usos e costumes. Ele veio romper. Aleluia. Tudo aquilo que bloqueava as pessoas. De reconhecer o amor de Cristo. Por isso que a mulher do fluxo de sangue foi se rastejando. Doze anos enferma. Doze anos agonizando ali. Mas ela foi se rastejando no meio da multidão. E ela tocou na orla. E ela tocou na vestimenta de Jesus. E foi sarada. E foi curada. E é por isso que o homem que estava lá no tanque de bezerra. Todo mundo entrava. O anjo passava lá. Era uma coisa ritualística. Era uma coisa de misticismo envolvendo ali. E de repente. Jesus Cristo vai. E cura aquele homem. E levanta. E anda. Amado Jesus faz isso. E ele continua fazendo nos dias de hoje. Jesus não é aquele cara que está no alto e sublimitrono. Com uma coroa maravilhosa. Longe da gente. Não, não, não. Ele está perto. A palavra do Senhor. Ele fala que ele está mais perto que nossa roupa. A palavra fala que ele sabe quantos fios que nós temos na nossa cabeça. Amado. Ele está perto de nós. Ele é o nosso papaizinho. Ele não está longe. Ele está do teu lado. Ele está falando. Eu te amo. Eu quero usar você. Eu quero fortalecer você. Eu quero renovar tua força. Chá. 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 Amado. E o que acontece quando nós temos um avivamento? O que aconteceu com a igreja de Deus? A igreja de Deus foi avivada em 1886. Através de um discurso inflamado. Numa quinta-feira à noite. No dia 19 de agosto. E o que aconteceu depois com esse avivamento? Esse avivamento morreu? Não, meu irmão. A história vai dizer que esse avivamento ele ascendeu mais e mais e mais e mais e mais. E as pessoas começaram a fazer o que? Discriminar eles. A nossa igreja começou em perseguição, meu irmão. As pessoas começaram a olhar falando que o que eles fazem não é de Deus. Essa língua estranha não é de Deus. Esse mover aí não é de Deus. Chegando um ponto da primeira igreja de Deus ser queimada. As pessoas põe e botaram o templo que estava sendo construído e queimaram ele. Para fazer a denominação fechar, acabar. E ela poderia ter acabado. Poderiam ter falado, o fardo é pesado demais. Não vamos dar continuidade nisso, não. Sabe, o pastor só não podia falar, poxa, eu podia estar em casa, né, pastor? Eu podia estar sem precisar correr com nada. Curtir na minha vida. Não é indo para casa na praia lá, curtindo lá. Não preciso me dedicar, ficar correndo atrás de problemas, atrás... Mas é algo maior que fala em nós. E se nós não fazemos, nós perdemos o sentido da vida. Então será que você quer abandonar mesmo essa vida? Será que você vai falar mesmo que você... Ah, eu não quero não. Agora eu vou desistir. Você tem certeza disso? A palavra do senhor não, mas a história vai dizer que esses homens, eles continuaram pregando o evangelho. A igreja foi queimada, eles procuraram outro local e começaram a se reunir, meu irmão. E começaram a pregar, começaram a pregar. E sabe o que aconteceu? A igreja completou 135 anos de história. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Hoje a igreja de Deus, através desse avivamento, ela tem 8 milhões de membros. 185 países e territórios, cerca de 40 mil igrejas ao redor do mundo, 480 missionários, 116 seminários, escolha e universidade, aproximadamente 40 mil estudantes, enquanto os ministérios regionais e internacionais fornecem recursos e apoiam através das nossas divisões de evangelização mundial. Cuidado, discipulado, educação e serviço de apoio. O avivamento, ele não vem pra massagear o nosso ego. O avivamento não vem pra gente ficar sozinho, desfrutando da beleza da santidade de Deus. Ele vem pra gente multiplicar. Ele vem pra gente incendiar outras pessoas. Ele vem pra gente amar o próximo. Ele vem pra gente abraçar as pessoas. Ele vem pra gente curar os enfermos. Ele vem pra gente liberar palavras de esperança. pras pessoas. Ele vem pra causar mudança da vida de outros. A palavra do Senhor fala que pelos frutos, você conhece quem é e quem não é, meu irmão. Então eu quero te convidar a deixar Deus te usar. A deixar Deus trabalhar na tua vida. A você entender esse processo que vai ser para a construção de um grande legado. Aleluia. Se coloca em pé. Oh, Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Meu carro. Meu carro. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Vem com a tua presença sobre nós, Espírito Santo. Oh, Jesus, nós queremos mais. Nós queremos mais de ti, Senhor. Pai, nós não estamos contentes com o que temos. Nós queremos mais. Nós almejamos mais, Papaizinho. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, nos envolva. Espírito Santo, nos direciona. Aleluia. Porque nós não queremos ser avivados de maneira aleatória. Não, Senhor. Nós queremos um avivamento com propósito. Nós queremos um avivamento que vai nos trazer significância. Que vai nos trazer entendimento, compreensão. Que vai nos trazer um clareamento, Senhor amado. Dos nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, rompe barreiras aqui nessa manhã, Senhor. Eu não sei o que o irmão tem passado. Eu não sei o que a irmã tem passado. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe as nossas intenções. O Senhor sabe o que necessitamos, o que precisamos. Senhor, nós depositamos em ti, Senhor. Deus, como um ato profético nessa manhã, Senhor. Eu libero sobre a tua igreja, Senhor. Uma nova vida, uma vida em abundância, Senhor. Deus amado, que cadeias sejam rompidas. Que grilhões caiam por terra. Que certas malignas sejam desatadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que veio para aprisionar. Tudo aquilo que veio para magoar, para entristecer. Seja colocado por terra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Nós queremos mais da tua presença. Santo Espírito de Deus. Vem movendo as águas nesse lugar, Senhor. Vem movendo as águas nesse lugar, Senhor. Agita. Agita, Senhor. Ah, Deus, aquele que está parado não ficará mais parado. Aquele que está triste receberá alegria. Aquele que está, Senhor amado, desanimado, receberá ânimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai quebrando os grilhões. Vai desatando, Senhor amado. Deus, nós repreendemos todo o levante. Toda a opressão, Senhor amado. Toda a retaliação, Senhor amado. Nós repreendemos essa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Renova-nos em tua presença, Senhor. Amém. 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 Obrigado.